hello hello pessoal trevor aqui e hoje aqui eu vou estar mostrando pra vocês aqui um app um aplicativo aqui do jogo não é oficial do jogo claro mas é um aplicativo que ajuda muito eu estou usando bastante tá e recomendo pra caramba vou mostrar pra vocês já já é sobre basicamente tudo do jogo tá as construções quanto falta pra upar quanto de ferro leva mostra uma grade de heróis mais detalhada eu já fiz um vídeo aí no canal é falando sobre aquele é petal box né vocês já viram aí que é por onde eu calculava meus emblemas né calculava que eu não calculo mais por lá tá e realmente ele é esse aplicativo é bem superior antes que você fique pensando assim é ele ele esse aplicativo mostrar ele é todo em inglês tá e antes que você fique pensando que eu tô trocando alguma coisa que é em português pelo inglês o e petal box ele não é português tá desenvolvido tudo lá em outra linha e outro idioma e conta com os colaboradores para traduzir os as coisinhas é que tem nas informações mas esse aqui é inglês e eu vou mostrar como é que a gente traduz é do jeito muito burro né a gente tem que usar nossos recursos né cara e foi tecnológicos bom então eu vou estar mostrando ali tá 15 aí eu vou estar mostrando lá para vocês agora aqui aplicativo esse aqui eu vou deixar no link tá aí no na descrição do vídeo que é vai direto para a história e vocês baixam já e tal e já vai instalando e usando e vocês vão ver como é muito bom cara no aplicativo esse aqui ó empires e eu vou abrir aqui para vocês verem logo aqui na primeira logo na tela inicial né ele tem notícias né dos eventos que estão rolando aí dá umas dicas mostra os heróis que estão estão tendo ele mostra também as atualizações de atualizações aplicativo né de atua é tanto dos updates né que está disponível lá na na google play ó o evento de titã que teve o titã místico né barraldo mês passado ano passado no caso você clicar aqui em more aí você vai ver vai ter uma breve descrição e dos reinos quais são aquele aqueles aquele que aqueles inimigos de elite fazem né e tal Enfim ó e aí aqui ele dá uma ele mostra os heróis ó e você pode clicar já no herói aqui específico e já ir calculando tá os emblemas eu vou mostrar essa parte aqui bem direitinho é bem legal cara bem legal mesmo aí mostra aqui os isens que está precisando para levar para as ascensões né quantidade de alimento mas vamos lá tem mais algumas coisas aqui é primeiro aqui ó tá rolando atlântida né e aí você tá perguntando ai trevo mas aí é é inglês eu não entendo inglês calma rapaz calma eu acho que todo celular agora já tem aquele tradutor instantâneo né você vem aqui você tira um print screen tá captura a tela e nesse terceiro botãozinho aqui ó que tem uma bolinha no meio ó ele vai captar aqui os caracteres ó e aí vai perguntar que eu quero fazer se eu quero pesquisar na web ou então outra coisa né ouvir caso você não enxergue se você enxergar não sei como é que você vai chegar aqui até aqui né enfim mas tem aqui ó eu cliquei em traduzir tá traduzido dois segundinhos a traduzir beleza aí aqui ah mas é um print beleza eu dou um print aqui depois eu descarto vou aqui na outra tela do outro print e pronto cara entendeu e aqui ó e aqui nas opções ó aí a gente tem aqui né as categorias né de heróis ó e aqui você pode fazer os filtros tá você pode pesquisar só herói de fogo ó 5 estrelas né e aí você pode tá olhando aqui ó ó tem uma descrição aqui do que que eles dizem do ataque da conclusão mais ou menos o que eles dizem aqui e aqui vamos ver aqui dessa natalha o herói do mês que será disponível em atlântida e da beira das lendas por ser características bastante bastante médios mas habilidade especial interessante aos 700 de dano mesmo durante quatro turnos quem ignorar a defesa é realmente muito isso também reduz a velocidade geração de mana para o alvo e a velocidade de mana rápida e a velocidade de mana rápida não sei acho que é assim o ataque ela tá herói muito poderoso para ataques caso você use de maneira certa defesa e suporte ó variante interessante para usar na segunda ou terceira linha da equipe de defesa caso a redução da velocidade de mana funcione corretamente o oponente terá sérios problemas e não tem a fase de matar isso aqui é uma história dos sonhos dele né que é a conclusão ó unidade ofensiva perfeita nem tanto né é útil em várias situações do jogo por isso a sessão é extremamente recomendada ó e por aí vai dizer aí ele tem a desvantagem né ela fosse manda lento aquele ele ele ia dizer que era manda lento não sei o que e tal enfim aí trevo mas aí como é que eu faço pra aí aqui tá aqui aqui essa parte aqui de cima aqui é habilidade né eu quero calcular os emblemas dessa heroína aqui como é que eu vou fazer e aqui vem aqui o pulo do gato é aqui velho isso aqui que é o foda e super muito do e Batman tá aqui ó para cada nível de emblema ele diz exatamente a quantidade de alimento que eu vou gastar ó e você já pode ir se calculando aqui vamos dizer que é eu tenho sei lá eu tenho 500 emblema vamos ver quanto é que eu preciso é de alimento e ferro para o pai essa mulher aqui ó vou só simular que isso aqui na maneira correta não tá então nem tem essa mulher aqui vamos ver aqui como é que seria não é só mesmo 500 emblemas a gente é pronto a gente já tá em pronta aqui ó 520 emblemas aqui está vendo aqui em cima tô passando o dedo aqui em cima aqui eu vou gastar um milhão 106 mil de alimento e 391 mil de ferro e ela fica desse jeito certo e aqui é legal porque você pode carregar uma imagem daqui caso você já tenha feito isso antes você pode compartilhar daqui ó para qualquer lugar já você pode carregar um slot aqui ó e você pode ser lá ter três variantes dela aqui você depois comparar e salvar aqui ou você pode carregar alguma para escolher aqui vou aqui em load e aí eu carregaria imagem que eu quero né enfim vou dar outro clique e aqui ó ele diz exatamente a quantidade total ó ó tá vendo que tá lá em cima tá aumentando ó ó ó vamos ver aqui quanto é que gasta aqui ó pronto ó para deixar ela no nível 20 de emblemas é seria preciso 5 milhões 990 mil de alimento e de ferro precisaria de 2 milhões e 109 mil e aí a partir daqui você a gente vai se programando né com as nossas construções e é muito legal cara muito legal aí aqui beleza vocês estão vendo aqui que esses heróis ó eles têm uma estrelinha aqui ó embaixo do poder deles né tá vendo aqui ó por exemplo ares aqui ó ele tem 777 de poder né e aí eu posso embaixo dele tem uma estrelinha e aí eu fico mas vamos dizer assim quem seria o melhor tanque vamos dizer assim eu bota ó eu apertei na estrelinha aqui tá vendo ela ficou amarela quer dizer que eu botei ele como favorito tá e aqui ó deu dois favoritos agora eu vou aqui nos favoritos e aí eu posso já isso aqui serve para tu fazer o ter os teus heróis aqui tá colocando aqui na tua lixinha né bem aqui ó eu tenho um hero comparison e aí eles bota lado a lado aqui os caras aqui na setinha no sinalzinho demais ó eu venho aqui eu tenho uma mini grade de talento aqui onde eu posso ver quem é o melhor tanque quem poderia ser o melhor tanque né porque ele vai fazer umas comparações eu quero que o ares vai ser melhor né porque ele é paladino mas vamos ver aqui ó vou achar pra vocês como é que fica 6 aqui e o cagão vou adicionar aqui os emblemas nele deixa eu ver eu vou tentar ir pela defesa do cagão tá vamos ver como é que ele é que ele se sai aqui é que eu escolhi mana tá porque ele sempre é bom ter mana tá 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 vou botar aqui vida e defesa ataque HP e crítico pronto ó e aí ó cadê a gente faz a roupa o ADD ADD e compreu comparo pronto tá vendo aí ó e a partir daqui você consegue fazer essa essa do gol né bota dois heróis aqui e compara você pode até encher de emblema né e fica legal cara e você pode também já tá carregando aqui uma foto já né você já emblemou um salvou né e aqui em vez de você preencher tudo você vem aqui chega e dá um load aqui e bota para carregar a imagem né show de bola cara show de bola aqui poderia ser se eu tivesse mais heróis aqui acho que eu poderia adicionar aqui mas é isso vamos voltar para cá tem mais coisa para mostrar building as construções ó isso aqui é muito muito legal cara porque aqui é por exemplo pegar aqui a cidadela e que é a cidadela ela vai mostrar aqui ó quanto de ferro e quanto tempo demora tá e aqui vocês podem ver duas duas setinhas né aí vamos dizer assim é ai trevo tô na construção da cidade ela 15 para eu chegar na 20 eu vou precisar de quanto de ferro e quantos dias vai demorar e aqui você escolhe aqui ó eu tô na cidadela nível 15 e quero que ir até o nível 20 vou botar até o 20 e aí tá aqui ó vai ser preciso de 7 milhões 1511 mil de ferro e vai demorar 26 dias né não sei não sei realmente o que leva em conta aqui acho que deve ser de duração total mesmo porque essa bicha demora pra caramba são vários dias o plano e aí se você focar só na cidadela você tá aqui ah eu quero ir até o a cidadela 25 e aí tá aqui vai é isso aqui o que demora 78 dias é isso que você vai ter que jogar tá isso assim aquela coisa né tem que tá tem que ter o vip e fazendo tudo lado a lado né enquanto uma tá tá sendo um tá ocupando o teu alimento lá teu ferro teu aumentando teu estoque tu tem que tá indo priorizando a cidadela certo vamos voltar aqui aqui a mesma coisa para as outras construções tá a academia vale a mesma coisa tá mesma coisa eu tô aqui na no nível 5 da academia quero levar ela até o 10 quanto tempo 45 dias ó total de pesquisa né e você vai gastar aí ó 13 milhões e setenta e oito mil é tudo muito caro você pode ver aqui ó na tabela aqui ó building table o que para cada nível 2 milhões e seiscentos e o nível 6 a 2 milhões e seiscentos e 86 mil e o sete 2 milhões e setecentos e por aí vai e aqui ele também mostra a tabela de produção aqui para quem você não aqui não sabe ó lá na na academia você pode criar heróis de uma estrela tropa de uma estrela heróis de duas estrelas isso aqui é muito bom é por minuto tá em um minuto fica pronto uma hora de duas estrelas mas consome muito muito alimento e aqui ó é o aqui é o do meio aqui é o tempo de de pesquisa e aqui o price é o é o custo para produzir tá e você pode ver ó na no treino 3 aqui da academia ó em heróis de duas estrelas você vai gastar aí 978 mil para pesquisar vai demorar uma hora é rapidinho mas aí pra vai pra você produzir herói lá em um minuto gasta oito recrutas três cordas e 11 mil de alimentos e pra quem tem um estoque bom de alimento é excelente tá e a mesma coisa aqui ó vai até o final ó e aí você pode já tá olhando isso aqui ó pra ver como é que é ó no nível 10 da academia pra até re treinar herói cinco estrelas né você precisa de 300 recrutas precisa de um herói cinco estrelas um milhão e duzentos e oitenta e oito mil de alimento e demora sete dias certo é muito show cara e aqui vale para todas as construções ó a laboratório de alquimia e aqui acho que ele diz a mesma coisa o que aqui o que é cada produção faz ó o que é que você é que a tabela do meio de vive aqui ó o que ele diz né é você pode traduzir isso aqui do mesmo jeito tá não tem problema e você pode ganhar essas coisinhas aqui do lado isso aqui é o que você ganha né guete é e vai um a um b 2 a 2 b 3 a 3 b até o final e você pode tá mostra aqui quanto é que você ganha de fragmento alca né pra quem não sabe o que é fragmento alca quando você transmuta é faz transmutações aqui você vai ganhando os fragmentos em um alca e quando você enche mil você pode trocar né essa transmutação e aí vem uns espólios variados né vem aqueles itens lá da da deus dessa construção aqui que eu me esqueci o nome cadê antes lode né caverna do catar veram do caçador que vem esses itens aqui ó são dois itens para você escolher aí vem emblemas e vem material de ascensão aí material de ascensão aquela coisa variada pode ser uma luva como pode ser um tônico tá é muito show esse aplicativo isso aqui vale para todas as construções do jogo ó a sua torre vale para a mesma coisa aí aqui mostra também é quanto a sua torre produz de alimento por hora quanto ela armazena naquele determinado nível quanto de ferro ela produz por hora e quanto ela de ferro armazena em cada nível tá é interessante para você ficar ligado lá ficar entrando no jogo e o pessoal fica te atacando e roubando esses alimentos aqui tá vamos ver outra coisa aqui muito interessante aqui ó e aqui vem os farm né aqui eu quero aquela coisa eu quero abrir baú quero é os baús de logo elemental na de cor onde é que eu encontro os inimigos ó se for o baú aqui de natureza natural chest chest mais ou menos assim né a localização na temporada 1 fase província 6 fase 3 custa 3 de energia tem 11 monstro e energia for close é quanto precisa de energia para fechar o baú de e o baú da natureza poderia precisar de 42 energias se tu fosse na fase 7 tem a província 7 fase 5 vai gastar 3 de energia tem 11 monstro e precisar de 40 de energia também se você for na temporada 2 ó quero abrir o baú de natureza lá você vai na província aqui na primeira província 7 fase 1 no modo normal você gasta 6 de energia tem de 14 a 16 monstros geralmente a 15 e precisa de 60 de energia de energia de mundo para fechar o baú de natureza nessa fase certo na temporada 3 e por aí vai ó baú de luz temporada 1 2 e 3 baú de trevas temporadas 1 2 acho que ainda não tem a três ainda porque eles atualizaram e aqui os baús de monstro o melhor o melhor custo do benefício né eles sempre mostram isso tá eu não sei o que é tá aqui é só aqueles avatazinho lá que você ganha quais são as as fases que você faz para ganhar esses avatares né e aqui ó aqui nós temos os recursos né quais são as as fases que dão mais é mais ainda que dão mais né porque como é aleato isso aqui é aleatório mas são as fases que você tem mais chance de encontrar esses itens aqui né ó a mochila aqui na temporada 2 e Atlântida que tá rolando nesse momento que dá várias mochilas ó é província 1 fase 3 província 1 fase 9 e província 1 todos os estágios ou seja todos os estágios da mochila mas geralmente acontece mais nesse daqui tá se for na fase na temporada 3 ó como não terminou ainda né ainda não tá completo mas é interessante vocês estarem sabendo disso daqui tá ó geralmente quando a gente farma em Atlântida a gente vai atrás ou de mochila ou de recruta né e aí ó na temporada 2 né na aqui Atlântida ó a fase 15 província 15 fase 9 ó no modo normal ó essa aqui cara porque ele não tá dizendo aqui mas ela dá 30 recrutas por fases por fases tá a cada um custo de 4 energia faltava eles ajeitar isso aqui né colocar de um modozinho mais interessante né tá beleza aqui vamos aqui no calendário o calendário é muito show cara muito show aqui você vê aqui quais são os eventos que tem ó nós estamos no dia 9 hoje é meu aniversário tá tô fazendo ninho dia 9 ó tá rolando Atlântida né e aí amanhã domingo dia 10 tem fase de emblema evento de emblema né começa ele diz qual é a hora que começa a hora que termina certo a se fosse você clicar aqui ó você vê um 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 como é que eu posso dizer o nome amanhã amanhã a amanhã provavelmente tenha esse deserto de xion aqui né aliás vai ter aí você clica e ele diz aqui ó quais o que é que o deserto de xion que aquele quais são os espólios que ele dá o orb e dardo né e aí você tem de novo aqui uma uma breve descrição do item lá né aqui ó tá vendo tabela 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 das lendas né aqui o evento do bairro de máscaras tudo certinho tudo direitinho é muito muito organizado cara que o evento dos piratas aqui vai ter agora pirata de corelha se eu não me engano alguns eventos já tem aqui do mês seguinte pelo menos que não mudam né pode mudar uma data e outra aqui alguns são fixos né a torre ninja aqui ó vai vir dia 18 de fevereiro tá ó ó varrala mês que vem dia 25 é esse aqui é do país das maravilhas né se eu não me engano e aqui a gente também no meio dela vai ter uma missãozinho aqui ó da marcha de gelo frost marsh cara esse aplicativo eu recomendo muito cara recomendo muito aqui os eventos que tem ó ele fala um pouco né aquela tela lá que eu mostrei pra vocês antes a aqui fala de green forest ele mostra aqui é os heróis né quais são os heróis que tem e os heróis que geralmente aparecem nas fases estão eles refletem azul tá na reflete vermelho aqui tá vendo a reflete vermelho e os inimigos aqui ó são são vermelho e azul né e vai dizendo e vai te mostrando aqui ó os desafios enfim aí explica um pouquinho das fases ó como é que é a calculada pontuação e os acho que ele não fala de espólio aqui só das penalidades e aí aquela mesma coisa tudo é um atalho aqui ó pra você quiser que eu quero ver como é que é o rampantins que ele fica como é que ele fica emblemado quais são os status dele o que é que ele precisa pra upar é muito show cara e aqui ó e aí os pais das maravilhas e de novo a tabelinha do evento não precisa mais aí ficar mendigando lá no facebook alguém tem a tabela do evento tal já tá tudo aqui no aplicativo cara recomendo muito cara recomendo muito mesmo esse aplicativo tá que tem o selo trevo de aprovação em atlântida e aqui ele mostra que os as o família né tudo separado por família de atlântida quem são aqui da família de atlantes da sakura family e o queijo burado desgraçado que não quer ver pra mim e da lagom family o barão vai capaz de ganhar esse tubarão aqui não ganhar o queijo burado sabia e aí vai cara aqui nós temos aqui ó varrala ele mostra aqui também algumas curiosidades né de varrala os reinos e aqui os heróis de varrala né e a mesma coisa todo em todos esses eventos você pode estar aqui por exemplo eu vou marcar aqui os heróis que eu tenho de varrala aqui ó no favorito marquei na estrelinha de novo embaixo do poder de estrela quando você clica em cima dela fica amarelinha eu tenho um carro vazio tem um bione tem um baiuf opa é só posso 5 o máximo 5 é porque eu tenho aquelas outras duas lá que eu disse que era meus favoritos né como é que eu faço para tirar a escada dos meus favoritos em e rio aqui não deixa então eu adicionar os heróis que eu tenho né o mas um não desde roe aqui muito rock ý que o heróis favoritos dos Elias favoritos realmente ele não deixa isso aqui são filtros tá que você pode usar mais ainda ó é hora aí pesquisar hero hoje Minion, o Mana pelo Mana Enfim Voltando pra cá A Valhalla Todos os heróis de Valhalla até agora apresentados Tá faltando o Thor Talvez Será que talvez Estou achando que aquele Dragão O último O último desafio de Valhalla Eu acho que ele vai ficar Jogável depois, igual o Senna O Senna foi o último desafio E hoje muita gente tem ela E aqui ele fala Uma breve explicação Como é que é as guerras de aliança Como é que se dão os ataques Como é que você deve montar Sua equipe de defesa Os pontos de guerra Outra coisa muito interessante Também aqui A parte de titãs, como é que funciona Certo E aqui ele diz também Como é que é A classificação O ranking Dos spoilers Que você ganha Como é que é as porcentagens E Ele diz aqui também As recomendações Do time Você pode usar aqui O Kong O Mickey Outros que aumentam o ataque Que heróis também Que nefam a defesa Para ataques de monocor E por aí vai Aí aqui Mais um recurso Que são Se você quiser Quer colocar aqueles emojis Dentro do chat do jogo Você pode vir aqui Eu quero copiar esse cocôzinho aqui Aí eu aperto em cima Ele transforma aqui Aí eu venho aqui Copio o texto Copiado para o clipboard Eu vou lá e colo Isso pelo menos Até você aprender Pelo menos O legal é você ir No chat gringo Pedir Porque no instante O pessoal vai mesmo Entendeu E aí você tem aqui Essa abazinha Titãs Você pode ir já E montando Seu texto aqui Titã pulpo Falta quanto de HP Sei lá Deixa eu ver Dá para botar 300 300k Pulpo o titã Você pode Aqui eu acho que Pode dizer Dizer as estrelas Aqui 10 estrelas E você pode escolher O idioma aqui Ou inglês Ou esse bicho aqui Que eu não sei Que língua é essa Tá E aí de novo Você copia o texto E aí ele vai lá Para o Para o Para o chat do jogo Aí você chega lá No chat do jogo E cola É aplicativo muito Cara Eu recomendo muito Tem a parte de suporte Aqui As configurações A linguagem aqui Você É onde você A linguagem geral Do jogo Não tem Acho que ninguém Ainda conhece Muito bem Esse aplicativo aqui Então A comunidade De tradutores brasileiros Acho que não foram Acionados ainda Os contatos Caso você queira Eu estou recebendo Nada não Para estar fazendo Isso aqui Realmente é porque Aqui se você quiser Dar uma ajuda Para eles Para manter o aplicativo E o que mais Sobre o app Que é basicamente Que foram Que eles adicionaram Enfim Cara Resumindo Eu adorei Esse aplicativo Aqui Adorei mesmo Acho que a única coisa Que ele não tem Para o Empire Starbox É porque Lá no Empire Eu vi Que você pode Montar Sua grade De heróis Você Você diz assim Deixa eu mostrar Aqui o Empire Starbox Por exemplo Aqui eu tenho A única coisa Que não tenho Aqui é meus heróis Por exemplo Eu já adicionei Todos os meus heróis Acho que está faltando Alguns ainda Falta essa funcionalidade Lá naquele jogo Mas um vai Completando o outro Aqui são todos Os meus heróis Outra coisa Que não tem É o alarme Aqui você tem O alarme Aqui Que você pode Estar colocando Aqui Para o baú divertido Quanto tempo Falta para ele abrir Quanto pode Configurar O início Da guerra de aliança Você pode Configurar Aqui O seu Construtor Quanto E lá O construtor Ele diz Quanto tempo Está faltando E você pode Chegar aqui E adicionar Falta quanto tempo Restante E aí ele vai Te alarmar E aí tu Já está ligado E tu vai lá No jogo E bota Isso é para quem Não quer perder Tempo com nada Aquele cara Asilado mesmo Mas acho que São só Essas duas Funções Aqui Porque Também tem Aqui Também tem Um comparador Realmente A parte Das missões Aqui Também tem A torre Lá Eu acho A única coisa Que está faltando Aqui Também Seria A torre Ninja De evento Que não tem Aqui Deixa eu ver Aqui Ninja Tower Aqui ele mostra Os ninjas Mas não Mostram Os desafios Que tem Lá Na torre Mas é aquela Coisa Um vai Completando O outro Mesmo assim Esse aqui É o que eu estou Usando mais Porque Eu acho ele Bem mais completo Quando eu quero Comparar heróis Quanto eu quero Realmente saber Quanto eu vou Gastar de alimento Você pode ver O calendário dele Aqui é muito Muito melhor Do que Do que o outro Lá Porque realmente Esse calendário Para mim É muito mais Intuitivo Já tem O simbolo Do evento Eu vou lá Clico e olho E já vejo Quando é que vai Iniciar E quando vai Terminar Aqui é o desafio De Os eventos Eventos De emblema Então Esse é o Vídeo de hoje Tá E É isso Espero que vocês gostem Espero que vocês usem Eu vou deixar o link Direto Para vocês Estarem Caso alguém Queira Para estar Instalando Direto da Play Store Tranquilo Meu povo Então é isso Até a próxima E tchau 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 Tchau